O carinho forno coibido, é forno do teste Começou a disputa selecina, vai bater, vai roubando o Paraná Isso aí, entrou na mão dele, jogou o braço, jogou em cima Abri ele, Aurinho, quero ver E aí, Aurinho, com a mão O importante é quando o viajou, bateu, rodou na bota do cachorro Se desceu, o crowd Ele só tem 18 anos de idade Abri o portão da URG, selecou o patel, rodou, explodiu essa Bateu sem a contra, mano, meu Deus do céu O que que é isso, Aurinho, fica goleiro e vai estar no toro Abri ele, abri ele, tapou a porta Abri ele, abri ele, vai viajando, vai bater, vai roubando Entrou na porta, não, foi tudo embora Abri o portão pra ele, que como o viajou, balançou, o espalho tá lá pra cá Agora vai entrar na sua mão, lembrou a cabeça, pulou Entrou na contramão, jogou o braço, jogou o braço, jogou o sino, bateu, rodou, pula fora Abri o portão da cama, o viajou, bateu, rodou, espichado Olha só, rodou ali, vai sensacional, bateu, balançou, rodou, espalho, ele pula fora Iguém, pula fora O Mariani do Gianote, abriu o portão, decolou, explodiu na boca do Brachote com ele ali Olha só pra botar a cabeça, pra botar o bater a cabeça, pra botar o pessoal, não solta a cabeça, eu não posso ser. Os amigos para lá e se abrindo, portando ali, vai decolando, viajando, batendo, vai rodando, entrando na mão do profissional, vai jogando o braço, jogando o ensino, pulando pra trás, agora pulou, pulou parado, que tá gostando de me encerrar, pulou a pô. E o cavalo de pau, Rosário Quarto E o cavalo de pau, Rosário Quarto E o cavalo de pau, Rosário Quarto E o cavalo de Rorama . Música Só a disputa final, caiu o grito da galera, ele vai falar! Clamo de nele, patria! Uma risada e no montanho, moço de Ribeirão dos Rios. Ele foi embora, abriu a porteira, pegou no sistema, zero da Califórnia, abriu o ministro, escapou a mão! Rogério! Rogério! A menina, o INC, então autorizou a... Abre a porteira, abriu a porteira, abriu a sua narufa, venta! Aí na contra não vale mais! Olha o chão! Olha o chão! Ele vai embora! Vamos, vamos, vamos! Clown Inefatia! Clown Inefatia! A menina, o INC! A menina, o INC, então autorizou a abrir! A minha porteira, pegou no menu, escuta e final, a Maria do Minha, agora é o hora que eu quero ver! Ame o chão! Volta na traia! Clown Inefatia! Nem exatou a rota, ele só abriu! A minha porteira, abriu a porta, a sua narufa! Azeita! A minha porteira, pegou no menu, a minha prega, atenção! Percorrou com a menina, com o foco da bordo! A CIDADE NO BRASIL Música Música